as duas pérolas para vocês no vídeo de hoje uma delas uma listagem que ocorreu em segredo nessa madrugada na bairro se esse projeto que foi listado na bairro já está em outras corretoras a tempo as pessoas a hora que ficarem sabendo que aquele projeto foi listado na base vão correr e vai subir escuta que eu tô falando tem mais ainda lembra que eu falei da Tom falei galera Tom fez parceria com a by bit com outra empresa muito forte vai subir bastante cara tava em dois o de SDT agora tá em oito SDT olha o quanto que subiu isso faz menos de um mês tem mais uma atualização que com relação a Tom coin por conta dos Smartphone foi tudo vendido na pré-listagem os Smartphone nas pré-vendas venderam tudo vem cá que eu te mostro aqui na sequência não se esqueça de se inscrever no canal em você já viu viu o vídeo passado o que teve de gente vindo atrás do protocolo 75 no vídeo passado é surreal surreal tá então você tá dando moleza aí cara o pessoal tá se mostrar para vocês a lista de pessoas que veio atrás do protocolo 75 surreal aproveitando a primeira ferramenta fantástica e o segundo aproveitando a barbada né fiz fiz quase metade quase pela metade galera vem na semana que vem ó acho eu vou mostrar para vocês seguinte ó vamos começar pela listagem aqui bairros anuncia listagem de uma e focada em e aí e olha bem presta atenção com uma oferta que aparecimento 25 é 21 milhões de unidades é bem parecida com o btc talvez uma homenagem ao Bitcoin a bitensor a tão tá uma lá não sai daqui ainda calma lá e tenha paciência espera terminar o vídeo que eu vou te explicar os detalhes você precisa saber precisa sair correndo pegar tão não aqui ó é a nova listada na baixa e tal não sei o que agora dá uma olhada aqui deixa eu ver se onde é que eu consigo te mostrar cara ela já olha aqui ó foi listado aqui na baixa 600 conto cara olha olha o apaulado aqui só que olha o seguinte galera já tá na bit get há meses tá por isso que eu digo você para você ter conta na bit get não é só isso além desse projeto já está na bit get há meses você já poderia ter encaixado a tua botada lá quer ver eu vou te mostrar aqui deixa eu te mostrar e olha aqui dá uma olhada olha isso olha isso aqui olá tá então galera olha só se ela foi listada na baixa é que o pessoal viu fundamento tá olha aqui o projeto foi há pouco tempo aqui galera aqui ó em outubro de 2023 custava 55 e agora tá já chegou a 737 foi listado na baixa e agora tá 615 deu aquele pico tradicional tem que dar né mas olha perceba que ela tá que foi estado nessa madrugada tá aí ela tá no mesmo patamar de ontem ó tá vendo a mesma coisa então galera seguinte cara provavelmente o reflexo dessa listagem na baixa e ainda nem veio tá aí provavelmente vai vir outra coisa que a gente consegue ver nitidamente aqui uma onda evolução alguma correção a onda três a quatro que é tradicional e ainda falta cinco tá então vai amanhã depois vai para um carro cai meio aí provavelmente tá tá em 600 aí é uma boa né não é uma boa não é ruim não é né olha aqui e olha quanto tempo ela tá aqui ó desde dois mil e vinte e três ali ó inicio abril dois mil e vinte e três então tá na hora de você cara correr para bit get porque as coisas acontecem lá primeiro não é só isso galera a gente ainda tem deixa eu ver se eu acho que vou mostrar para vocês a gente ainda tem cara olha olha isso daqui gente pelo amor de deus que presta atenção isso daqui que você quer aqui para te ajudar isso daqui é para te ajudar isso daqui eu eu apresento isso daqui para te ajudar especificamente olha o roi que você ganha e nesta configuração aqui na bit get olha olha o roi isso aqui cara é 45 47.75 por cento esse roi aqui agora olha só ó para vocês verem eu tenho eu tenho aqui ó tem as minhas aqui ó tá esteicado aqui tá vendo aqui ó 22947 unidade são as minhas tá esteicado aqui cara conhece com esse steak aqui ó eu faço 1520 o sdt por dia por dia com esse steak aqui tá só que eu tenho mais eu tenho eu tenho um steak em cada um deles praticamente porque isso daqui tem que ser explorado cara o sujeito que não sabe olha essa outra aqui olha aqui como eu também já fiz olha aqui olha aqui ó 3.205 unidades tá vendo ó tá vendo com esse 3.205 unidade que também é mais uns 1520 o sdt por dia a tu tá me dizendo sandrão que dá para ganhar 50 sdt por dia brincando brincando claro eu 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 tenho uma boa quantidade de bgb porque por muito tempo eu tô na bit get e pega o bgb desde que ela tava 17 centavos mas é aquilo que eu falo para vocês é sempre digo aqui olha aqui eu vou te mostrar aqui ó presta atenção não sai do vídeo que isso daqui é o objetivo de te ajudar a tu ganhar faturar para caramba tá aqui não é para te vender peixe nenhum se liga e deixa eu te mostrar deixa eu catar aqui para te mostrar olha que eu falo sempre cara a a bit get é a quarta maior corretora de opções futuras do mundo a quarta tá na quarta colocação tá esse aqui eu tô quem da bit get olha bem olha bem eu comprei aqui por 11 centavos tá aqui a minha etiquetinha aqui de entrada comprei por 11 comprei por 17 centavos comprei por 22 cara o token da bit get agora nesse exato momento tem 1.200 por cento de alta não faz sentido pelo amor de Deus gente o toque que tá na terceira colocação tem mais de 10.000 por cento de alta como que o toque que tá na quarta colocação só tem 1.000 por cento de alta porque é porque é novo cara a bit get foi lançada pouco tempo não tem dois anos eu sou parceiro da bit get desde que ela foi e foi lançada no Brasil tem dois anos dois anos e pouquinho a quem tá no terceiro lugar tem dez anos já de existência tá entendendo cara bit get em dois anos conseguiu buscar o quarto lugar de operações futuro e vai passar o terceiro logo logo eu não dou seis meses para ser a terceira colocada em operações futuro então a corretora que não para de subir contou quem ainda bebê foi lançada agora há pouco tempo tô comendo a bit get entende então é óbvio que eu comprei o toque da bit get para manter ele porque é óbvio que no futuro isso aqui vai ser benéfico só que antes dele me entregar o que eu quero dele que já tá legal porra tá legal imagina quantas unidades eu consegui comprar galera para ser mais sincero com vocês 8 mil unidades aqui nos 11 centavos entre 11 17 e 22 o restante eu comprei um pouco mais acima mas eu tô todo dia eu compro porque eu pego parte desse 50 o sdt que eu ganho por dia parte disso transforma em bgb eu compro todos os dias todos os dias porque eu ganho 50 o sdt eu pego uns 20 compro e o restante eu guardo entendeu mas basicamente isso então tô aumentando quanto mais bgb eu tenho mais eu ganho fazendo aquilo que eu mostrei para vocês tá então cara super indico é para você participar dessas laus tem um link aqui embaixo vai estar escrito laus tá vou deixar o link aqui mas se você ainda não tem cadastro na bit get então vai no primeiro link que está escrito cadastro na bit get ali você faz o seu cadastro depois você vai não adianta você pular essa etapa porque você vai acabar pegando um link sem suporte faça dessa nessa sequência se você não tem conta ainda primeiro fazer o cadastro na bit get para depois pular para laus depois pegar o link da laus tá aí depois se me disse não deu certo tá só tem que tem que ter bgb você pode ter o sdt mas olha a diferença de roi olha o roi aqui em bgb 47 por cento olha o roi aqui em o sdt 37 por cento então é um roi bem bem diferente tem uma diferença enorme discrepância enorme em alguns casos é muito maior até essa discrepância tá então mas nada também dá também se você quiser fica à vontade eu vou no na bgb porque a bgb aumenta o sdt não tá então ó além de tudo além de tudo ainda você consegue ter acesso a tão desde o início de 2023 tô aqui que a baixa resolveu estar nessa madrugada de surpresa de caráter secreto né tô aqui relacionada aí aí então cara por tá na baixa agora tem um mercado muito maior esperando para para jogar com ele lá provavelmente vai disparar por causa disso a próxima notícia o paraguaia dia a lei que proíbe mineração de bitcoin eu não sei que o paraguai tem na cabeça eu não sei que que os parlamentares lá tem na cabeça em querer encher o saco aqui proibir a mineração de btc lá afinal de contas o paraguai é um paraíso para os mineradores né eu não consigo entender como que o cara fugenta do país as pessoas que produzem o item mais valioso do mundo é como é que pode isso qual a dinâmica é que o paraguai tá usando para fazer isso daí como que tu vai afugentar do teu país as pessoas que produzem o item mais que tem maior valor de mercado nem que pode isso por unidade né por unidade não de capital por unidade estranho né mas tudo bem é um tiro no pé do paraguai olha a pergunta aqui pré-venda de smartphones da tom com esgota em segundos tá então cara mais um mais uma aí para você ó cara tom com vai para o espaço tá esse projeto aqui falei para vocês quando ela fez parceria com a bybit tô falando agora de novo a guardar a pré-venda do universal fone o smartphone web 3 desenvolvido pela tom com esgotou-se em questão de segundos anunciou o senhor algum ecossistema de o b3 mobile farces este é rápido esgotamento reflete o enorme interesse entusiasmo entusiasmo da galera né pela incursão da tom com em mercados positivos móveis bacana né tá aí galera que gosta da tom com aí uma atualização para vocês aí tom com tá bombando vamos ver aqui o gráfico dela para vocês verem que eu que eu tô falando tá bgb próxima resistência um 159 ali alguma coisa por volta do mundo de um e 60 essa é a próxima resistência da é cara eu acho que na pior fase dela depois disso tipo ela poderia chegar para uns 80 centavos se você quer um suporte básico vou pegar se vier para um suporte eu torceria assim torceria para conseguir pegar por uns 80 centavos não acho que você vai ter sorte nessa empreitada porque é muito simples corta para mim percival é simples todos os dias a beijar tem lançado uma duas até três lauspo para participar das lauspo você tem que ter bgb e você eu ganho esses o sdt que eu tô falando para vocês porque eu esteio que eu tranco as minhas bgb lá perceba que eu passo o mês inteiro com as minhas bgb bgb trancada para que que eu vou me desfazer dela se elas estão me trazendo um retorno bem interessante é a mesma coisa todo mundo que tem bgb tá fazendo tá trancando nas laus e tirando proveito ganhando participação nas laus então não faz muito sentido as pessoas venderem o preço cair para um 80 e poucos centavos concorda comigo uma vez que é uma das das melhores cara isso isso daqui eu só vi antes um roi tão poderoso assim eu só vi antes na época das pirâmides da dos dos pons visão daí eu vi a roi mas só que aquela que a diferença é que aqueles roi lá nunca vinha né só na teoria só no papel você ganhava né aqui não é que você tá ganhando de verdade de fato entende então isso eu duvido que alguém vai querer se desfazer de bgb sabendo que você pode ganhar roi aí de de quatro cinco por cento em dez dias que é o que tem acontecido direto direto isso aqui é normal você faturar roi de quatro por cento em dez dias é normal a pessoa dez dias quatro por cento loucura né pensa bem são 12 por cento por mês meu deus nem trabalhar mais né é isso tá então duvido que alguém vai querer se desfazer das suas aqui eu pelo menos não tem intenção nenhuma de se me desfazer das minhas agora vamos para o btc aqui vamos falar da tomozinha btc galera rapidinho aqui hoje é sexta-feira o bagulho vai pegar aqui nas análises exclusivas até convido você para participar análise exclusiva sou eu analisando os os seus projetos tá e eu até vou esquentar aqui um para mostrar para vocês eu vou esquentar um aqui deixa eu pegar um aqui do meio aqui ó eu vou esquentar vou deixar aqui carregando depois a gente a gente volta aqui e ver mas agora nem sei qual que eu esquentei pode aí também é sacanagem nessa agora agora sim vou saber eu peguei reta o símbolo aqui beleza deixa abrir o gráfico aí vamos vamos falar aqui btc galera olha só tem uma pegada parecida com essa da bgb aqui no btc afinal de contas a gente tem pessoas a instituições importantíssimas entende interessados em btc então cara tô tentando te dizer btc pode cair pode tem chance tem qual seria o suporte principal suporte por enquanto entre 57 54 tá agora é importante botar a cabeça para funcionar e entender que cara tem muita gente interessado em btc então primeiro suporte 54 e outro segundo suporte 57 e pode eu tô com parcial feita e esperando para ver se eu tenho oportunidade de pegar btc por volta de 54 57 e não é pequena parte uma parte importante agora eu preciso saber eu preciso botar na minha cabeça o que tem black rock só querendo comprar aqui tem inglês queiro tem que ter esses caras gigantes não querendo pegar aqui eu preciso colocar na cabeça que eu não tenho condições de empurrar o mercado para cima que nem eles esses cara pode simplesmente aproveitar qualquer o lado eu acho que de repente até tão aproveitando a gente vê que o mercado não consegue nem pensar em ficar embaixo já sobe para cima tá então assim ó a gente tem um período pessimista que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem que vai até x tempo tá provavelmente aí para o final da semana que vem esse período pessimista acaba nesse período pessimista a gente pode ver o btc vindo para cá para baixo pode mas pode ser que não venha pode ser que lateralize tá eu duvido que vai subir nesse período mas pode lateralizar isso pode agora o restante provavelmente se entrega tá então é um bom momento para você é se organizar com poligomática que corrigiu bastante a da cardano que também está corrigindo bastante não não existe só btc a gente tem um portfólio muito mais focado em btc obviamente mas tem poligomática que tá pelo amor de deus que esse aqui eu pô poligomática poucos dias você pegava por um e 30 agora tá por 87 centavos se você não conseguiu fazer encaixar parcial no btc tem outros aí que estão dando parcial né a própria solana que há poucos dias atrás estava 1 e 62 né afinal de contas já chegou a 200 e cacetada são 60 o sdt de desconto por unidade então isso tem que ser considerado lá porque a porque o btc não caiu no mundo parou olha cardano aqui há poucos dias atrás caderno em 80 centavos tem 58 e tem 58 tá entendendo você consegue pegar quase o dobro aí da caderno que você pegaria antes não tô dizendo que aqui é o principal suporte não é isso tem ainda uma semana inteira pessimista pela frente da pode ser que a gente tem um suporte mais e menos interessante do que esse ainda mais mais favorável para quem quer entrar provavelmente pode ser tem mais uma semana pessimista pela frente eu tô te mostrando é que não é porque o btc não veio para onde você quer que os outros não vem já estão vindo já vieram tem de perder o período pessimista chegou e o mercado realmente respondeu a altura daquele período pessimista agora btc é um caso a par né a gente sabe os caras estão interessados em btc não vão tirar o btc da cartola capaz de jeito nenhum espero que sim né eu estou parcialmente é fora dos parcialmente off tentando pegar aqui mas se não cair sandra não cara não tem problema tem que subir a probabilidade de subir pouco nesse período tá então caiu quando o período otimista vier que vai ser provavelmente no início da no finalzinho da outra semana eu pego a mercado mesmo a minha parte que eu fiz a parcial tem problema eu tenho feito sim todas as vezes que o btc deu ruim naquela que ele não caiu eu fiquei de fora no período pessimista entrei a mercado depois e o restante está aqui está trabalhando e vamos agora falar da tom ou se eu acho a tom aqui vou mostrar para vocês enquanto que a tom evoluiu cara espetacular é a evolução da tom deixa eu pegar aqui que é melhor uma tom para gente finalizar e a tom a tom zinha não pegada bitfine aqui mesmo e e aí 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 olha aqui dia primeiro de setembro de 23 estava em um um sdt um e aí e chegou a 700 por cento de alta tá mas vai continuar provavelmente vai continuar né provavelmente vai continuar correção poderia ter poderia seria até interessante uma correção aqui por volta dos três dos quatro dólares mas é difícil tá um pouco a convicção disso seria interessante mas não parece que está disposta a fazer correção a tom parece que está disposta a continuar subindo fechou galera galera seguinte olha só para finalizar que o vídeo hoje tem análise exclusiva tá então cara o primeiro primeiro primeira dica que eu te dou vai lá tá faz teu cadastro na bit get para você poder participar das laus pouca para você poder se beneficiado vai vai por mim eu não estou te convencendo aí porque eu quero algum benefício seu não eu tô tentando te ajudar assim como vocês me ajuda quando vocês deixa o like aqui no canal se inscreve eu tô tentando fazer a mesma coisa te ajudar vai ser bom para você passou cadastro na bit get depois participa da loja das laus pola das laus pede é poexa abre o aplicativo mas eu vou deixar o link aqui embaixo vou deixar o link aqui embaixo deixar os dois tem que de se cadastrar de fazer parte das laus tá participa segunda coisa cara aqui no nosso site você tem análise exclusiva clica aqui em início aqui ó vem aqui em início e desce aqui para baixo e vai lá embaixo aqui análise exclusiva clica aqui como funciona e assista esse vídeo aqui do youtube explicando exatamente como funciona aqui no youtube pode só dar um play aqui é depois dar os próximos passos aqui sou eu fazendo o jogo para você aí você vai dizer será que funciona vamos ver falei no início do vídeo que eu ia abrir aqui um layout aqui para te mostrar né vamos ver abrir a rodo aqui vamos ver se eu peguei alguém é que eu vou pegar alguém que tem mais tempo de e para mim poder mostrar quanto mais tempo a pessoa tem aqui comigo melhor eu não consigo mostrar eficácia né pessoa começou pouco tempo aqui nem que o colega começou pouco tempo não vai dar deixa eu ver se eu que eu pego um dos dos antigão uso aqui e para te mostrar e aqui tenham aqui já tem hora aqui btc etéreo olha lá onde a gente onde é que a gente olha aqui da que a gente vendeu etéreo a solana vamos ver aqui ó ó e aí cá eu vou te expor agora cai ó olha que a gente fez a venda aqui das icp ó tá vendo lá ó lá na mosca tá vendo ó é pois é ó aí eu vou ver aqui ó e aqui a angel olha onde é que a gente tá fazendo vindo entradas ou tá vendo poderia ter feito lá no topo né olha olha onde está vindo olha aqui a iota ó onde é que foi feito a venda lá olha lá no topo foi não foi pois é hora onde é que foi feito de novo vendo aqui olha ali ó olha olha onde é que já tá pois é ó vamos ver aqui a e e olha lá onde é que foi feita a venda não tá vendo lá tá vendo lá ó lá e aí que eu dei que foi feita a venda também ó tá vendo aqui ó olha lá onde é que vai ser feita a entrada dele ó tá vendo é pô entende é disso que eu tô falando isso aqui é nada exclusivo olha aqui ó ó mais uma aqui ó achei lá onde é que foi feita a venda ó vai lá onde é que o mercado já desceu onde foi feita entrada vamos ver aqui vou pegar outra aqui etéreo até nesse mexeu né rmdr vamos ver se tem alguma coisa que de bom aqui né rmdr e aqui não que a gente tá tentando se colocar ainda a fete eu acho que também foi feito lá uma parcial lá né e aqui a gix também também se colocando aí é galera isso aí tá então cara nada exclusiva e eu analisando os seus ativos você vai me passar para mim o que que você quer que eu construa uma estratégia para você eu vou te entregar um vídeo toda semana dizendo ó você você saia que faz uma parcial aqui de vendo uma parcial aqui de entrada a gente vai multiplicando seus ativos a longo prazo de volta fechou demorou então clique aí é nada exclusivo em pedir ligado pela atenção bom bom dia para vocês bom bom início de final de semana bons negócios aí também na sexta-feira que é o melhor dia para se dar bem no mercado se você ainda não sabe como fazer para se dar bem no mercado assista o vídeo de ontem aqui no youtube protocolo 75 não tem cara se você não conseguir se dar bem no mercado daquilo lá então você não vai se dar bem no mercado de jeito nenhum até mais um até mais um até mais um